Não diga que sou larga Pois eu sou muito nunca Os ganchos a boiar Só se expressando enquanto ninguém nota Eu sei que me desprezam Todos me subestimam Mas não vão me render O meu futuro brilha diante dos meus olhos Não há razão pra seguir um caminho longo Se existir atalhos é pra lá que voo Não há razão pra seguir um caminho longo E se minha unha quebrar Não desisto do que quero Eu escolhi seguir o meu coração Se você não se ama Como vai amar os outros? Seja fiel E persiga todos os seus sonhos Não diga que sou larga Pois eu sou muito nunca As garras do falcão Nunca aparecem antes do ataque Vamos imaginar um planeta sem problemas O mundo pode mudar Pois eu vou aprender a cantar a nova festa Não diga que sou larga Pois eu sou muito nunca As garras do falcão Nunca aparecem antes do ataque Vamos imaginar um planeta sem problemas O mundo pode mudar Pois eu vou aprender a cantar a nova festa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti